Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Se você nunca imaginou poder identificar, quem está dentro de uma casa por meio de medições de energia, pode começar a pensar nisso como realidade, porque é exatamente essa identificação de pessoas através de paredes, que um novo sistema por meio de vídeo UEFI está fazendo. O SMODALID já foi testado pela equipe de desenvolvimento, e poderá auxiliar em ações de vigilância e segurança. A pesquisadora Yasamin Mostofi, explica que a abordagem proposta é de possibilitar determinar, se uma pessoa por trás de uma parede, é a mesma captada em uma filmagem, e, para isso, utilizam apenas um par de transeptores UEFI. Essa abordagem utiliza apenas medições de energia recebidas de um link UEFI, diz. Nos testes realizados, um transmissor e um receptor UEFI, foram colocados atrás das paredes, fora de uma sala na qual havia uma pessoa andando. O transmissor enviou um sinal sem fio, e o receptor mediu a potência. Na sequência, considerando as imagens de vídeo de uma pessoa de outro local, e utilizando apenas as medições de energia recebidas pelo dispositivo sem fio, o receptor conseguiu determinar, se a pessoa atrás da parede, era a mesma vista nas imagens de vídeo. Esse sistema se baseou no trabalho anterior do Mostofi Lab, precursor na detecção de sinais de frequência de rádio, como o Wi-Fi. Embora pareça simples, Mostofi alerta que identificar uma pessoa através das paredes tendo como base vídeos de candidatos, é um problema consideravelmente desafiador. É a maneira como cada um de nós, se move e é o único. Mas como capturamos e comparamos adequadamente o conteúdo das informações dos sinais de vídeo e Wi-Fi para determinar, se eles pertencem à mesma pessoa? Aspas fechadas, indaga. Metodologia e resultados promissores, os pesquisadores então criaram uma metodologia. Chitra Karanam, estudante de doutorado que participa do projeto explica que a abordagem realizada é multidisciplinar. O grupo partiu de algumas imagens, e utilizou um algoritmo de recuperação, para extrair a malha 3D, que descreve a superfície externa do corpo humano. A partir daí, utilizaram a aproximação de onda eletromagnética de Born, para simular o sinal que seria gerado caso essa pessoa, estivesse andando em uma área Wi-Fi. Na sequência, os pesquisadores utilizaram sua abordagem de processamento de frequência, para extrair os principais recursos do sinal Wi-Fi, que foi medido atrás da parede, e também do sinal simulado baseado no vídeo. O sistema faz a comparação para determinar, se a pessoa na área de Wi-Fi, é a mesma do vídeo. Os testes em laboratório obtiveram um resultado promissor. A precisão geral na identificação correta da pessoa atrás da parede, foi de 84%. A metodologia proposta e os resultados experimentais, serão apresentados na 25ª Conferência Internacional sobre Computação e Redes Móveis. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto